A seguir, Tecnicamente Olá, muito bem-vindos ao Clube do Co-Criador Quântico. E hoje, mais um exercício para atingir o objetivo através do poder da intenção e a conexão com a fonte. Sente-se com as palmas das mãos descansando sobre as suas pernas. E nós vamos iniciar a respiração chamada Rá. Inspira. Vamos realizar quatro ciclos de respiração. Inspira, contando até quatro. Retenha a respiração, contando até quatro. Exalar, até quatro e ficar sem respirar. Contando até quatro. Relaxe e repita o seu próprio ritmo respiratório. Determine para si mesmo o quanto pode durar a sua contagem de quatro tempos. Primeiro ciclo. Inspira, segura, solta, não respira. Segundo ciclo. Inspira, contando até quatro. Segura, contando até quatro. Solta e não respira. Segura, contando até quatro. Terceiro ciclo. Inspira, segura, solta, não respira. E o quarto ciclo. Inspira, segura, solta e não respira. Este ritual consiste em curar aspectos que envolvem até mesmo outras pessoas. E todos os procedimentos começam com a respiração para acessar a mente inconsciente. Então, vamos começar. Divino Criador, Pai e Mãe, Filho, todos em um. Amado Espírito, amada unidade do todo que és. Se de qualquer maneira eu, meus familiares, amigos, ancestrais e descendentes lhe ofendemos ou ainda causamos qualquer tipo de dano a você, a seus familiares, amigos, ancestrais e descendentes em pensamentos, escritas, palavras ou ação, desde o início da criação até este momento, transgredindo e rompendo a unidade do todo até a data presente. És contra nós mesmo ou de nós para os demais. Então, nós solicitamos, humilde e modestamente, que sejamos perdoados por isso. Pedimos por misericórdia que qualquer tipo de memória, obstáculos e energias não desejadas sejam limpas, sejam purificadas e definitivamente desprendidas e liberadas para ser transmutadas em pura luz e assim pedimos, pedimos, pedimos que assim será. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais, ofendemos a sua família, parentes e ancestrais, eu peço o seu perdão. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. Nesse momento, eu reconheço os meus sentimentos. Os sentimentos de frustração, escassez, medo. Qual o sentimento que você tem em relação a algo que tem acontecido? Eu reconheço os meus sentimentos que atraíam e criou essa situação para a minha vida de maneira inconsciente. Vamos repetir novamente. Eu reconheço os pensamentos, as minhas ações, as minhas crenças limitantes, a falta de confiança, o medo, o medo de desapegar de pessoas, o medo de desapegar de certas coisas, o medo de não conseguir certas coisas. Então, eu reconheço os pensamentos, os sentimentos e até mesmo as minhas ações que atraíam e criou essa situação com você. Pensa quem é essa pessoa para a minha vida de maneira inconsciente. Essa é a preparação para a técnica. Vamos repetir. Eu reconheço os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações que atraíam e criou essa situação para a minha vida de maneira totalmente inconsciente. E você traz à consciência qual é a situação e quem é a pessoa. Talvez um colega, talvez um relacionamento, talvez o pai, o marido, o filho. Eu reconheço os meus sentimentos, os meus pensamentos e as minhas ações. O meu comportamento que criou, criou, acessou e atraiu esta situação para a minha vida de maneira inconsciente. E nesse momento, eu reconheço que os meus sentimentos são de... Fala o sentimento. Frustração, angústia, medo, perdão, gratidão. Por isso ter acontecido conosco. Eu assumo a minha parte, a minha responsabilidade por ter trazido essa situação de maneira inconsciente para mim. Mas eu escolho, a partir desse instante, me livrar disso tudo, agora. Divino Criador, limpe em mim todos os pensamentos, sentimentos e energia que criaram essa situação indesejada. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. Eu me acolho, eu me aprovo, eu me amo. Eu me amo, está feito, está feito, está feito. Coloque as suas duas mãos em cima do chacra cardíaco, na forma de uma concha. E você irá se perdoar por estar inconsciente das crenças, das memórias que fizeram com que você fizesse essa situação desagradável. E também perdoar a pessoa na qual você carrega sentimentos ruins. Eu escolho me perdoar por guardar em mim tantos pensamentos, sentimentos e energia que criaram essa realidade desagradável. Divino Criador, limpe em mim energias, pensamentos, ressentimentos e mágoas que criaram essa situação. Presença, consciência divina. Eu sou um sucesso. Consciência, presença divina de luz. Eu sou prosperidade. Consciência divina, presença de luz. Eu sou sucesso. Consciência, presença divindade de luz. Eu sou abundância. Consciência divina, consciência de luz. Eu sou luz. Eu perdoo. Eu perdoo por acreditar em minhas crenças limitantes e me desconectar da minha essência, da minha divindade, da fonte, da semelhança, do Criador. Eu me perdoo no fundo do meu coração. Eu perdoo também a pessoa que fez com que eu me sentisse mal. Se você quiser, mentalmente, você pode falar o nome da pessoa. Eu te perdoo do fundo do meu coração. Eu me perdoo por isso que eu quero ficar em paz comigo mesmo e seguir em frente sem o peso emocional negativo que carrego dessa situação. Presença, presença, consciência divina, consciência de luz. Presença, consciência divina, consciência de luz. Eu sou divindade. Presença, consciência divina, consciência de luz. Eu sou poder. Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Eu envio amor para esses sentimentos e para essa situação desagradável envolvendo esta pessoa. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Consciência, presença divina, consciência. Eu sou poder. Presença, presença divina, consciência de luz. Eu sou perdão. Consciência, divina consciência de luz. Eu sou abundância. E agora, você irá mudar a sua percepção dos fatos e você começa a agradecer. Você começa a agradecer por tudo. Começa a agradecer pela situação estar resolvida. Vendo o sorriso e o abraço dessa pessoa. Vendo ela te pedir perdão. Vendo o quanto você está feliz. Percebendo o seu sorriso no rosto. Percebendo o teu semblante. A tua linguagem corporal. Aquilo que você fala. Aquilo que você ouve diante dessa situação. Como você se comporta. Prestando atenção em como você se sente. Nessa etapa do processo, você irá mudar. E você começa, neste momento, a ir além. Além da gratidão. Percebendo que tudo está resolvido. Um mês se passou. Dois meses se passaram. E como está a situação. Veja você feliz. Veja a história resolvida. E veja o quanto você progrediu nesse tempo todo. Eu agradeço pela oportunidade que essa situação me deu. De limpar as minhas memórias. De melhorar a minha vida. E despertar a minha consciência através da sombra. Daquilo que me machucou. Eu agradeço pela oportunidade que esta situação me trouxe. Me trouxe a oportunidade de limpar as minhas memórias que eu compartilhava com essa situação. E agora estão transmutadas em puro amor. O fator externo só me mostrou que eu precisava resolver mais alguma coisa dentro de mim. Então, eu sou grata. Obrigada. Obrigada. Digo o nome da pessoa. Obrigada por você ter me mostrado. O que eu carregava dentro de mim. Obrigada por ter me mostrado. Através da minha sombra. Os sentimentos e emoções. Que precisaram ser curados. Transformados. Obrigados e transmutados. Obrigada ao Divino Criador. Obrigada ao Universo. Obrigada ao Criador. Por fazer essa limpeza em mim. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoa. Sou grato. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me perdoo. Eu me aprovo. Eu me acolho. Está feito. Está feito. Está feito. Obrigada. Universo. Obrigada Criador. Por me permitir. Limpar e transmutar. Esses sentimentos e emoções. Que guardava em mim. Durante tanto tempo. Obrigada Divino Criador. Obrigada ao Universo. Por fazer essa limpeza em mim. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoa. Sou grato. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me perdoo. Eu me aprovo. Eu me acolho. Eu me amo. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Consciência. Divina. Divina consciência. De luz. Eu sou luz. Consciência. Divina consciência. De luz. Eu sou abundância. Consciência, divina consciência, eu sou o amor Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um Amado Espírito, amado, unidade do todo que és Se eu, meus familiares, amigos, ancestrais e descendentes Em pensamentos, escritas, palavras ou ações Desde o princípio da criação até esse momento Se por algum momento rompemos a unidade do todo Que és contra nós mesmo e de nós para os demais Então, eu solicito humildemente que sejamos perdoados Pedimos por misericórdia que qualquer tipo de memória Obstáculos e energias não desejadas Sejam limpas, sejam purificadas E definitivamente desprendidas E liberadas para serem transmontadas em pura luz Assim Pedimos, assim será Imagine Neste momento Que você recebe A esfera Uma esfera Da Santíssima Trindade Sagrada Pai, Filho e Espírito Santo Um eu superior Totalmente conectado com todo o universo A Trindade Sagrada E você recebe a esfera e acolhe Todos os seus pedidos E você pede que a energia vital Que você, como um instrumento Captou, seja entregue a quem Deus quiser Em outros procedimentos de intenção De prece e ação Nós pedimos, nesse momento O seu perdão Eu te amo Sinto muito Me perdoa Sou grato Eu me amo Eu me aceito Eu me perdoo Eu me amparo Eu me acolho Eu me aprovo A partir desse momento Ativar restabelecimento de saúde física e mental Que os nossos pedidos sejam entregues E que sejam doado Especificamente a pessoa Que se encontra enferma Toda a luz E todo o amor Que podemos doar A partir da nossa luz Imagine uma chuva de bênçãos Na forma de gotas de orvalho Caindo sobre você É a sua parcela de energia vital Que você está recebendo E ao doar a sua energia As pessoas enfermas Todas as pessoas que precisam no planeta Você está fazendo circular Toda a energia Que se manifesta Em forma de bênçãos Circulando Indo e voltando Presença Divina consciência Eu sou Abundância Minha experiência E de todos os demais É de luz É de amor É de divindade E agora Você intenciona Qual é a sua intenção Qual é o seu desejo Enquanto você pensa Prepara O teu sincronismo O teu sentimento O teu pensamento E a imagem A imagem A imagem Do poder Da intenção Da prece A ação São muito amplas E você aumenta Essa imagem E você aumenta Ainda mais E você dá Um significado Qual é a sua intenção O que é esse sonho Descreva em palavras mentais Divino Criador Conserve-me A felicidade necessária Para atingir a plenitude Nesse estágio Consencial Me dê a força Para conquistar O meu objetivo Veja a imagem Presença Divina consciência De luz Concede-me A felicidade Necessária Para atingir a plenitude Nesse estágio Nesse estágio Consencial E veja O teu pedido Está feito Está feito Está feito Está feito Está feito Eu sou Elenia Orives Você é O Olo Co-criador Da sua vida E este O seu clube De co-criador quântico Bem-vindo Ao meu mundo De infinitas Novas realidades Na sua vida A partir de agora Você está assistindo Tecnicamente 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 Se você gostou Desse vídeo E quer se aprofundar Nesse assunto Eu tenho mais Duas sugestões Incríveis Para você assistir Que vão fazer Muitas fichas Caírem aí Do outro lado É só clicar Em cima De um dos vídeos E aproveitar Eu te vejo No próximo vídeo Um beijo de luz Amo você